Enquanto eu estava aqui explorando em busca de comida, acabei encontrando um ninho aqui abandonado, olha só, tem um ovinho. Ah, se eu conseguisse pegá-lo, ia ser muito bom. Pera aí, acho que escutei outro Astro Raptor aqui. Muito bom. Alô? Olá? Ota! Tem um Orodromeias ali, ó, dando bobeira. Vamos pegar um... Gordi, já era, peguei. Perfeito, vamos comer porque, olha só, minha barriga estava vazia e está passando ali um Golden Tiranossauro Rex. Eita nossa, vamos ficar atentos. Ali do outro lado eu estou vendo alguns carnívoros reunidos, tem Alossauro, Seratossauro, Carnotauro e também Tiranossauro Rex. Vamos só saciar aqui a minha fome rapidão, não vai demorar muito e... Deixa eu ver, mais um pouquinho. Agora sim, está pronto, vamos lá. Beleza, e eu acho que eu encontrei outro ninho aqui do lado, ali, ó. Aquele ninho, pelo que parece, de Espinossauro, não tenho certeza. Opa, e aí, Golden? Vamos dar uma amizade aqui, ó. O Golden olhando para mim, velho. Falou comigo? E aqui tem dois ovinhos. Vamos ver. Tem 230 de comida. Caraca, bastante. Olha só aqui, ó. Os Tiranossauro Rex estão se comunicando. Ei. Vai ter reunião aqui de T-Rex. Opa, sou uma simples fêmea. Posso participar também dessa reunião? O T-Rex está vindo, ó. Parece que é filho deles, esse T-Rex, porque, tipo, ele é amarelo e azul. E preto também em cima. E esse aqui é preto e azul, e o outro é todo douradão ali, né? Todo Golden. Realmente. E olha, tem um filhotinho de T-Rex aqui, ó. Aí, peguei. Beleza. Vamos comer. Ai! Acabei voltando a vida aqui, então vamos continuar a procura de alimento ou, pelo menos, alguma família de austroraptores pra gente. Vamos seguir adiante aqui. Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Não sei. Eu tô cansado. Eu vou ter que deitar daqui a pouquinho. Mas vamos seguindo reto aqui, porque a caminhada parece que vai ser longa. Até já posso correr, ó. Vamos lá. Depois a gente descansa, não tem problema. Tem muito chão pela frente ainda. Tá. E, pelo que parece, tá bem vazio por aqui. Ó. Escutei o T-Raptor. Foi lá pra cima. Opa! E algum herbívoro aqui devorou essa plantinha. Ih, rapaz. Olha só. Será que tem alguma coisa por aqui? E eu sei lá. Meus olhos não podem acreditar em uma coisa dessas. Mais tiranossauros rex. Cara, de novo! Ó. Chegou mais um ali. Um meio marrom e vermelho. Ei, beleza. Agora a gente vai ter que enfrentar mais tiranossauros. Já não chega na minha vida passada. Eu tenho enfrentado alguns. Tudo bem que eu mereci, né? Eu tentei devorar o filhote deles e tal. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas a gente está aqui agora, renovado. Vamos indo aqui, seguir aqueles t-rex. Eles foram pra cá, ó. Ih, rapaz. Ali, pelo que eu estou vendo, é o território deles. Porque tem até uma carcaça ali. Beleza. Estou vendo outros ali em cima também, né? Obviamente, território dos Uta Raptores. Essa doca, então... Não vamos nos meter lá no meio. Eu não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento! Continuar andando aqui. Eu vou ter que deitar. Eu ainda não descansei. Então, a gente vai ter que descansar. O quanto antes. Até porque a gente vai precisar correr em algum momento. Certeza. Vamos aqui pra cima. Ali. Eu estou vendo eles gritando, ó. Estou se comunicando entre si. Mas eu não quero mais participar dessas reuniões aí. Só dão problemas. De acordo com a minha habilidade de rastrear aqui. Eu estou vendo algumas pegadinhas de pequenos dinossauros. Olha. Parece que são filhotes. Estavam indo na queda de direciono. E tem ali mais tiranossauros rex. Sério? E tem um diabo ceratops atrás ali. Ih, rapaz. Ah, não. Acho que o diabo está tentando da chifrada no tiranossauros rex. Está tendo treta ali, velho. Mas vamos indo. Eu estou na paz agora. Aqui na frente. Ih, mais pegadas. Provavelmente essas aqui são daquele tiranossauros rex e do diabo. Mas aquelas pequenininhas eu não sei do que era. Parecia ser um bicho bem pequeno. É mesmo, é. E olha só. Passaram aqui na frente. E estou ouvindo grito e grito. Então vamos deixar os dois brincando ali. E eu vou subir aqui para cima. Subir aqui para baixo não dá, né? Tem que ser para cima. E vou descansar. Olha, eles passaram por aqui. Ah, que ótimo. Mesmo 20 minutos depois. Aqueles dois dinossauros aqui, o diabo e o tiranossauro rex já foram embora. E olha só. Eu acho que eu acabei de enxergar aqui um ninho abandonado. Outro. Oh, tem mais um ninho abandonado aqui. E não tem nem comida dentro. Eu acho que só fizeram e deixaram. Esse pessoal irresponsável. Tá, aqui está bem tranquilo. Vamos tomar uma aguinha. Pronto. Vamos se hidratar que a gente está precisando. Vou ficar com os olhos bem atentos. Porque a gente já viu alguns predadores aqui na redondeza. Então, obviamente, não dá para vacilar. Tirar anossauro rex gritando lá. Por enquanto, agora eu só estou como o cara que está ali, né? Na maciota, né? De boa, escondido. Não quis me meter no meio da galera. Eu ia seguir aqueles tiranossauro rex. Mas como eu vi que estava cheio de outra aptores. Então, eu acabei voltando. E também, os tiranossauro rex são traiçoeiros. E eu escutei passos aqui em cima. Eu não suporto mais. E também estou escutando uma gritaria gigantesca. Lá embaixo. Ó, esse foi Teresina. Dois Teresinas. Que gritaram meio que ao mesmo tempo. Foi aqui para cima que eu escutei. Vamos ver. Será que tem algo para a gente caçar? Ah, gostaria muito. Eu já estou ficando com fome. Vamos utilizar o faro para ver se a gente encontra mais pegadinhas. Ih, pegadinha. Vamos lá, isso funciona? Aí. Ali, ó. Tem uma carcassinha. Nó, muito bom. Perfeito. Do que será que é? Hum, que cheiro gostoso. E a gente como carneceira, isso aqui é, né? Uma delícia. Aí, ó. Nó perfeito. Carcassinha no meio do mato. Não tinha que usar melhor. Boca foi feita para comer. Estou escutando os utas. Mais utas. E tem uta aqui perto. Eita, nossa. Deixa eu ver isso. Será que tem uta aqui? No meu território. Tem uta mesmo no meu território, ó. Olha a audácia. Vou ameaçar a saia do meu território. Saia daqui. Aqui para ti, ó. Aí, ó. Ah, o cara mandou ali. Mandou uma amizade. Vamos ver. Será que ele vai responder a minha amizade? Depois de ameaçar ele? Você é maluco, é? Ih, tiraram o sarohé. Tiranossauro rex. Tiranossauro rex. E esse tiraram o sarohé é meio pequeno, ó. Aqui para ele, ó. Não gosto de tiraram o sarohé. Petit rex. Sai daqui. Me ameaçou, ó. Macaredo. O que você até pega aqui, ó, cara. Toma. Só uma mordidinha para ti. E o outro uta ali não está entendendo nada. Já biroca, né? Vou ali participar com ele. Vamos lá. Vamos brincar. Só correr aqui, ó. E foi. Ai, errei, velho. Não. Errei o pulo. Aí, beleza. Consegui, pelo menos. Aí, vamos pular. Aqui mais um pouco. E pronto. Não, não. Estou caindo. Ai. Socorro. Ah, o uta foi embora. Me deixou aqui. Eu ia brincar contigo, uta. No, vacilão. Me deixou sozinho. Vou deitar agora. É a única coisa que eu tenho para fazer agora. Solitário. Ah, não. Sério. Eu acabei de escutar um dilofossauro para cá. E parece que ele está vindo. Também já está ficando de noite. Ó. Um Carnotauro agora aqui para o lado. Mas o problema mesmo é dilofossauro. Vamos descer aqui. A minha carcassinha ainda está ali. Deixa eu ver. Foi mais ou menos por aqui que eu deixei ela. Aqui, ó. Ih, rapá. Já está podre. Se bem que antes ela não estava podre assim, né. Provavelmente recente eu eliminado o dinossaurinho aqui. Pode ser aquele mesmo dinossauro da pegada que a gente encontrou anteriormente. Pode ser. Deixa eu voltar e tomar água. Tem que ficar ligado aqui protegendo o meu território. Eu consegui expulsar o tiranossauro Rex e o Uta Raptor. O Uta Raptor, meu brother. Legal que eu ameacei ele, mandei amizade. Loucura. É assim que se faz amigo aqui. Ai, ai. E eu vou ter que ligar na ITVision daqui a pouco. Ó. Ouviram? Dilofossauro. Mas dessa vez parece que se afastou. Perfeito. Ih, achei que ia ter problemas agora. Porque ele ia chegar aqui e querer vandalizar. Ainda bem que não veio. Mas claro, né? Que a gente vai ficar atento, obviamente. Ó. Escutei algum bicho aqui. Seratossauro, eu acho. Ó, vocês tão ouvindo? Parece que tá muito perto. Tá, mas beleza. Oita, nossa. Uta, Uta. Mandar amizade pra esse Uta. Ou será que eu tento eliminar ele? Vamos ver. Tá, ele mandou amizade também. Beleza, pode tomar água aí. Mas só tomar água. Obrigado, amigo. Pô, deu limpa, Uta. Só tomar tua aguinha aí. Vou esperar ele tomar água. E aí se ele não sair, a gente morde. Olha isso, cara. Serato não para de gritar. Ó. Beleza, pode ir. Vai. Aí. Ó. O cara foi pra minha pedra ali. Será que ele quer virar meu amigo? Não sei. Eu acho que ele quer virar meu amigo. Aí, Uta. Beleza, você é teu amigo. Eu te mordei, mas pode ficar por aqui. Cadê boa? Aí, ó. Perfeito. E é com esse amigo que eu finalizo este vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham realmente gostado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Isso aí, Uta. Isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.